Música Eu quero deixar a sua foto Eu vou continuar a luta A sua foto Eu vou ficar na sua foto A sua foto E aí Fá toda 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 Eu quero deixar da sua boca, eu quero deixar da sua boca Eu vou te dar a sua boca, eu vou te dar a sua boca E aí, chupa toda, chupa toda, chupa toda Chupa toda, chupa toda 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 Chupa toda